Recorde na produção de grão, safra brasileira cresce 3,6% e deve chegar a 193 milhões de toneladas. Em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, a presidenta Dilma Rousseff faz a abertura oficial da colheita da safra 2013-2014. E mais, criado o grupo de trabalho para discutir política de proteção à jornalista. Decisão ocorre após morte de cinegrafista durante manifestação no Rio de Janeiro. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. O Mais Médicos vai chegar em março a todas as cidades mais pobres do país que aderiram ao programa. Brasil já conta com mil centros de especialidades odontológicas. São quase 80 milhões de brasileiros que recebem de graça atendimento especializado de dentistas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A produção de grãos no Brasil deve bater recorde e chegar a 193 milhões de toneladas. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff esteve em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, para a abertura oficial da colheita da safra 2013-2014. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, por empresários do setor agrícola. Ela conversou com eles sobre o novo plano safra e o novo preço mínimo do algodão, fixado em R$ 54,00 a Arroba. Em seguida, operou uma plantadeira e uma colheitadeira. O evento desta terça-feira marca o início da colheita da soja. A safra de grãos deve registrar aumento neste ano de 3,6%. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção deve passar de mais de 186 milhões de toneladas para 193 milhões de toneladas. Quase todas as culturas devem registrar crescimento. Mas é a soja a protagonista, a principal responsável por esta safra, que deve ser recorde. Quase metade da produção de grãos desta safra deve ser de soja e o Brasil deve ultrapassar os Estados Unidos no setor. O Brasil hoje tem em todos os setores um grande esforço a fazer. É ganhar em produtividade. Nós só conseguiremos manter a redução da desigualdade, aumentar a nossa classe média, que hoje é de 55% da nossa população, se nós nos dedicarmos com empenho em melhorar a produtividade de todas as atividades do país. E aí o agronegócio é um exemplo para o país, é um exemplo porque dois números são suficientes para mostrar nas últimas duas décadas o que significa ganhos de produtividade. A produção de grãos cresce 221% e a área plantada cresce apenas 41%. Isso é produtividade na veia e é isso que nós buscamos para todas as áreas desse país. Os ministros que acompanharam a presidenta Dilma no evento lembraram a importância das outras etapas para a produção e venda dos grãos. Antônio Andrade, da Agricultura e da Pecuária, destacou a exportação brasileira. Em cada quatro produtos do agronegócio de circulação no mundo, um é brasileiro. Somos o maior exportador mundial de açúcar, café, carne bovina, suco de laranja, soja em grão, carne de frango e agora o milho. Mas para exportar a produção de grãos, é preciso investir em armazenagem e em logística de escoamento, como a duplicação de estradas. O ministro dos Transportes, César Borges, citou a ampliação da BR-163, que corta o estado do Mato Grosso. Em cinco anos, os senhores terão toda a duplicação da 163 no estado do Mato Grosso. Outro tema de destaque no evento foi a concessão de crédito para agricultores e pecuaristas. No plano safra de 2013 e 2014, foram disponibilizados R$ 136 bilhões em financiamento para custeio, comercialização e investimento no setor. Desse total, cerca de R$ 91 bilhões foram acessados pelos produtores nos seis primeiros meses da safra, entre julho e dezembro de 2013. Se gastar mais, sempre dissemos isso, desde 2011. Gastou mais, tem mais. Porque o governo é generoso, porque o governo sonhou com isso e fez? Não. É porque isso é crucial para o desenvolvimento do país. Ninguém faz agricultura sem crédito e sem juros adequados. E além da safra recorde de soja, o Brasil também deve registrar crescimento na produtividade de outros grãos, como o girassol e o arroz. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A produção de girassol deve ter um crescimento de 54,2% em relação à safra anterior, chegando a 169 mil toneladas. O arroz também teve bom desempenho e a previsão é de quase 700 mil toneladas a mais do que no ano anterior. O trigo, a expectativa de aumento é de 32%, alcançando a marca de quase 5,8 milhões de toneladas. O aumento na produtividade e o crescimento na área plantada são, segundo a Conab, os fatores que levaram à expectativa de novo recorde na produção de grãos no Brasil. Na avaliação da Conab, as condições climáticas nesse início de ano, com altas temperaturas e poucas chuvas, não impactaram a produção nacional. Para a safra 2013 e 2014, a previsão é que a plantação de grãos atinja cerca de 55 milhões de hectares, 3,2% a mais do que o registrado na safra anterior. Nos dados pluviométricos levantados, isso não está caracterizado ainda que nós vamos ter perco em decorrência desse verenico prolongado. Então, eu até acredito que a interferência do verenico pode ser intensa no oeste da Bahia. Nos demais estados, exceto a região de Goiás e o extremo do Mato Grosso do Sul, nos demais, eu acredito que nós não teremos problemas. E nós fomos até Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, conhecer uma das regiões mais prósperas do agronegócio brasileiro. A cidade é responsável por mais de 1% de toda a soja produzida no país. Bem no meio da América do Sul está Lucas do Rio Verde, na região meio-norte do Mato Grosso. Cortada pelo rio que dá nome à cidade, Lucas do Rio Verde é nova. Com apenas 27 anos de fundação, a cidade já é uma das seis maiores economias do estado. O que um dia foi assentamento rural do INCRA, hoje é uma das localidades mais prósperas do Brasil. Lucas é responsável por 1% de toda a produção brasileira de grãos. Os destaques são as colheitas de soja e de milho, que ultrapassam 1 milhão e 100 mil toneladas anuais. A agricultura é a base da nossa economia. É onde se gera a matéria-prima para fazer a cadeia produtiva que hoje está instalada aqui. Hoje nós já transformamos milho e soja em proteína animal, agregando valor. Nós também exportamos muito da nossa produção. Lucas do Rio Verde cresceu no entorno da BR-163. A rodovia liga o município de Lucas do Rio Verde, em uma ponta, ao porto de Santarém, no Pará. E na outra, ao porto de Paranaguá, no Paraná. Transformando o Lucas em um polo do agronegócio, com a missão de escoar a produção agrícola das ricas cidades vizinhas. A agricultura também impulsiona a indústria e, sobretudo, o comércio daqui. Dados da Prefeitura de Lucas do Rio Verde mostram que, em 2005, existiam 811 empresas. Atualmente, são mais de 3 mil, de pequeno, médio e grande portes. Para 2021, a expectativa é ter mais de 15 mil empresas. De acordo com a Prefeitura, a cidade registra o crescimento acima de 12% ao ano. A taxa, bem acima da média nacional, atraiu investidores para a cidade. E na zona urbana, fábricas transformam a paisagem. Empresas do ramo de alimentação, como abatedouros de aves e suínos, já funcionam a pleno vapor. A agricultura e suas consequências geram todos os empregos que nós temos aqui. Jossi é pioneiro em Lucas do Rio Verde. Chegou a Mato Grosso vindo de Renascença, no Paraná. Veio como agricultor familiar. De produtor para empresário, foi um salto. Jossi percebeu que o campo precisava de inovação para expandir a produtividade. E se dedicou a vender máquinas agrícolas para quem tira o sustento da terra, exatamente como ele. Hoje tem sete lojas e emprega mais de 240 funcionários. Nos estabelecimentos, ele estoca peças e presta assistência técnica. Surgiu essa oportunidade no passado. E eu acho que estamos aproveitando aí, crescendo junto com a agricultura, crescendo junto com os produtores. O ramo da construção civil também não tem do que reclamar. A olhos vistos, a cidade cresce de forma planejada para todas as direções, com setores habitacionais bem definidos. O jovem Gélio, que por 12 anos foi vendedor em uma tradicional loja da cidade, mudou de lado no balcão e virou patrão. A ideia é, cada ano aí que passa, estar crescendo, abrindo mais filiais e poder estar não só atraindo, não só ajudando o Lucas do Rio Verde, mas as outras regiões que fazem parte aqui no interior do estado do Mato Grosso. O desenvolvimento de Lucas do Rio Verde também atraiu novos moradores para a cidade. Em cinco anos, a população daqui cresceu 60% de acordo com a IBGE e atualmente tem 55 mil habitantes. Aproximadamente 20 mil pessoas vieram das regiões norte e nordeste e agora garantem mão de obra para a agricultura, indústria e para o crescente setor de serviços. Marcelo, que é engenheiro agrônomo, há quatro anos veio de Bandeirantes, no Paraná, para trabalhar em Mato Grosso, seduzido pela oportunidade de aplicar em grandes fazendas o que aprendeu na universidade. Aqui é só querer trabalhar, ter vontade e não fazer o corpo mole, mas é tranquilo, é bem bom. Se tem gente que vem para ficar, há outros profissionais que aproveitam o bom momento para também se beneficiar, sem fixar residência. São caminhoneiros de todo o país, peças fundamentais na logística do escoamento da produção de grãos aos grandes centros e portos. Nesta época de colheita da soja, até meados de fevereiro, muitos ficam de prontidão nas portas dos grandes armazéns para fazer fretes. E é nas rodovias que eles ganham dinheiro. Nesse momento agora da safra tem muita carga. Aqui tem muito caminhão, hein? Aqui é só caminhão pesado, só não tem caminhão maneiro não, só coisa brava. O seu caminhão está cheio? O meu caminhão está cheio, está lá só esperando para sair a nota. Quantas toneladas? 50 toneladas. Uma viagem para o senhor. Obrigado. E a gente continua falando em grãos. Hoje o IBGE também divulgou a primeira estimativa da safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas para este ano, 2014. A previsão é de que a produção alcance quase 194 milhões de toneladas, uma quantidade 3% superior ao ano passado. Os destaques são para o arroz, o milho e a soja, que somados representam 92,5% da estimativa de produção. Os profissionais que participam da terceira fase do programa Mais Médicos começam a atender nos municípios brasileiros a partir do mês que vem. São ao todo 2.890 médicos já fazendo treinamento no Sistema Único de Saúde. O programa Mais Médicos do governo federal está chegando a 1.473 municípios do país com índice de desenvolvimento humano baixo ou muito baixo, onde 20% ou mais da população vive em situação de extrema pobreza. Este indicador revela que todas as cidades mais pobres do país que aderiram ao programa passam a ter médicos a partir de março, quando os profissionais que estão participando do terceiro ciclo de treinamento vão seguir para os locais de trabalho. Neste terceiro ciclo, 2.890 profissionais estão fazendo treinamento no Sistema Único de Saúde em Brasília, São Paulo, Fortaleza e Guarapari, no Espírito Santo. Quando seguirem para os municípios no mês que vem, o programa vai chegar a 9.548 médicos e médicas atuando na atenção básica. Com os novos profissionais que passam a participar do Mais Médicos, no mês que vem, 3.279 municípios vão estar incluídos no programa e o atendimento vai chegar a 33 milhões de brasileiros. Mesmo antes dessa ampliação, os números apresentados pelo Ministério da Saúde mostram que a assistência à população está apresentando resultados. Nos municípios atendidos pelo programa, o atendimento a pessoas com hipertensão aumentou 27,3%. Já em relação aos diabéticos, a assistência cresceu 14,4% e o agendamento de consultas médicas aumentou 10,3%. A comparação é de novembro do ano passado, quando o Mais Médicos já estava em funcionamento, com junho, mês que o programa ainda não havia sido lançado. O ministro da Saúde anunciou que na próxima quinta-feira vai ser publicado no Diário Oficial da União um conjunto de regras para os municípios, ligadas aos auxílios alimentação, moradia e transporte. Caso não sejam cumpridas, os municípios podem ser descredenciados do programa. Há um pacto, há um acordo, há um contrato estabelecido entre os municípios e o governo federal e, portanto, aqueles municípios que não garantirem as condições que são de sua responsabilidade para a execução do programa Mais Médicos terão o processo de desligamento dos profissionais. O assunto é saúde. O Brasil já conta com mil centros de especialidades odontológicas. São quase 80 milhões de brasileiros em 808 municípios que recebem atendimento especializado de graça. Está mais fácil receber atendimento especializado de dentistas. É que o número de centros de especialidades odontológicas, conhecidos como CELS, cresce a cada ano. Esse é o Centro de Especialidades Odontológicas número 1000. Fica aqui no bairro Alto da Boa Vista, em São Paulo, e foi construído com recursos do programa Brasil Sorridente. A ideia é facilitar e ampliar o acesso da população a tratamento odontológico de graça por meio do Sistema Único de Saúde. O Brasil Sorridente foi criado em 2004 e faz parte da Política Nacional de Saúde Bucal. Além dos centros de especialidades presentes em 808 municípios, existem ainda 23.150 equipes de saúde bucal em quase 5 mil cidades. Uma cobertura de 89% dos municípios do país. Até novembro do ano passado, o Ministério da Saúde já havia investido 803 milhões de reais no programa. A fabricação de próteses dentárias, por exemplo, tem novo recorde. Em 2010, foram produzidas 183 mil. No ano passado, esse número chegou a 415 mil unidades. Investimentos que ajudam brasileiros, como o seu Manuel, a manter a saúde da boca em dia. A gente deve sempre se preocupar com a nossa saúde, principalmente a boca, né? É da onde que sai coisa boa e coisa ruim, entra coisa boa e entra coisa ruim também. Para ser atendido no centro de especialidade, o paciente precisa passar antes pelo posto de saúde. Ela tem que ir na unidade básica, passar com o dentista, que é o clínico geral, e ele vai encaminhar a pessoa para cá. Mas esse agendamento é feito pela unidade mesmo. É para dar cobertura completa, tá? Em todos os níveis de atenção para a população. Então, assim, aqui a gente dá o atendimento especializado, que muitas vezes essas pessoas não têm acesso a um tratamento particular desse nível. Os centros, que destinam no mínimo 40 horas semanais para atendimento exclusivo a pessoas com deficiência, ganham recursos adicionais. Benefício que chega até a dona Marta e a filha Thaís. Já são quatro anos de tratamento que melhoraram a saúde da jovem. Melhorou a mastigação dela, a alimentação, a saúde. Então, o tratamento dentário faz parte da saúde de uma criança especial também, né? Que tem muita dificuldade. Eu me descobri, depois de 26 anos, aprendendo a ser dentista e amando o que eu faço. E o tema do Brasil em pauta de hoje foi a fiscalização dos planos de saúde. O entrevistado do programa, o diretor-presidente, foi o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, André Longo. No ano de 2013, cerca de 102 mil reclamações. Se você pegar todos os PROCONs do Brasil, no ano de 2012, ainda não temos os dados de 2013, mas isso não chegava a 26 mil reclamações. Então, a agência hoje é a referência para o beneficiário de plano de saúde que tem algum problema. E a gente quer cada vez mais se tornar esta referência. Então, é importante que os canais sejam utilizados. Então, nós temos, pela nossa central de relacionamento com os clientes, o nosso 0800-701-9656, o site da agência, o www.ans.gov.br, para que o beneficiário possa utilizar desses canais para fazer suas reclamações. O que é que a agência tem feito? A agência tem procurado mediar esses conflitos entre as operadoras e os beneficiários. Hoje, de cada cinco reclamações que chegam na Agência Nacional de Saúde Suplementar, nós temos conseguido resolver quatro dessas reclamações sem abertura de processo administrativo, sem necessidade de multa. O NBR Notícias volta com o serviço. A partir de hoje, as instituições de ensino superior começam a convocar os candidatos da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Para acompanhar a convocação da matrícula, o candidato deve procurar a instituição onde concorreu a vaga. O SISU é o sistema informatizado do Ministério da Educação em que instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Para mais informações, é só acessar o site que aparece aí na sua tela. A Receita Federal divulgou hoje um balanço das atividades de apreensão de mercadorias no ano passado, em portos, aeroportos e nas fronteiras do país. As ações incluem o combate à pirataria e ao contrabando. O valor total em produtos apreendidos chega a 1 bilhão e 680 milhões de reais. A maior parte das apreensões, 331 milhões de reais, é de cigarros, um aumento de 147% em comparação com 2012. Em seguida, a apreensão de veículos, 114 milhões de reais. E eletroeletrônicos, com pouco mais de 100 milhões de reais. Em 2012, o tempo médio para um produto de exportação ser liberado pela aduana era de 11 horas. No ano passado, esse tempo caiu para 7 horas e meia, uma redução de 34%. Já os produtos de importação tiveram uma redução de 16% no tempo de liberação da aduana brasileira. Segundo a Receita Federal, o aumento de produtos fiscalizados está relacionado a uma redução na burocracia. Eu destaco a implementação no ano passado de uma alteração no controle do fluxo de exportação, dispensando a recepção de declarações em papel, documentos em papel. Além disso, além dessa agilidade e celeridade, nós também tivemos melhorias significativas, tanto nos resultados de controle, aumento dos valores e créditos lançados na auditoria e na fiscalização, e também um aumento no número de operações de vigilância e repressão aduaneira que fazemos nas fronteiras e fazemos em todo o país. E a apreensão de cocaína também aumentou. Enquanto em 2013 foram apreendidos quase 800 quilos da droga, no ano passado foram mais de 2 toneladas apreendidas. Pela uma correção, em 2012 foram apreendidos quase 800 quilos da droga. E em 2013, ano passado, foram mais de 2 mil quilos apreendidos. Agricultores de 156 municípios do Nordeste que aderiram ao garantir a safra vão receber a partir deste mês os benefícios referentes à safra 2012 e 2013. Os municípios ficam nos estados de Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. A liberação dos recursos vai seguir o mesmo calendário do pagamento de benefícios sociais que é feito pela Caixa Econômica Federal, como o Bolsa Família, por exemplo. Vale lembrar que o Garantia Safra é um seguro pago a agricultores familiares que perderam pelo menos 50% da produção em função da seca ou excesso de chuvas. Hoje em Brasília, o ministro da Justiça se reuniu com entidades representativas dos meios de comunicação para discutir a violência em manifestações de rua e o risco para a imprensa. Durante o encontro, as entidades empresariais entregaram ao ministro um relatório que mostra que de 2013 para cá já ocorreram sete assassinatos de jornalistas no país. A reunião ocorre após a morte do cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade, ferido na última quinta-feira durante um protesto contra o aumento da tarifa de ônibus no Rio de Janeiro. O ministro da Justiça anunciou a criação de grupos de trabalho que irão atuar sobre dois eixos principais, violência em manifestações e risco à imprensa. O ministério da Justiça se ocupará das duas frentes, da frente geral, que é a frente de debater e dialogar com todos os poderes constituídos, medidas que possam garantir a liberdade de manifestação, mas, de outro lado, impedir novos assassinatos, novas violências, novas depredações, novas situações intoleráveis numa democracia. Mas também se ocupará, de outra mão, com a discussão com os setores responsáveis por uma política de Estado que possa dar segurança ao trabalho do jornalista. E na próxima terça-feira acontecerá o primeiro encontro do grupo de trabalho dos representantes de empresas e profissionais de jornalismo com o governo federal. Também estão previstas reuniões para debater os temas com a Ordem dos Advogados do Brasil e secretários de Segurança Pública de todo o país. Lembrando que ontem a presidenta Dilma Rousseff já havia determinado o auxílio da Polícia Federal às investigações da morte do cinegrafista Santiago Andrade. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.